Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula Dica 3840, hoje, Brasil.chequeCNPJ Para adquirir o Indev WebDev Mobile, entre em contato com Adriano Boller, da WX Soluções Aqui está os dados para entrar em contato A novidade é essa aqui, 128, verificação sintática O primeiro comando que te vai ver vai ser esse aqui, verifiqueCNPJ Vamos começar então, eu já estou aqui na minha janela de Indev 28, novidades Vamos primeiro criar aqui, creation, vamos criar aqui um botão E vamos botar aqui, cnpj, verifica Com o botão direito aumentando o código desse botão E vamos começar primeiro colocando uma variável, cnpj isString igual a branca Vamos dar um input para nós informarmos um cnpj Vamos botar aqui, informe, cnpj, vírgula, cnpj E vamos dar um enter E agora vamos fazer uma variável chamada retorno isBola Vou dar um enter, vou dar um enter, vou dar um enter Els, caso seja correto, eu vou dar uma informação, input, cnpj, válido Vou dar um enter Então, a gente primeiro fez uma variável, porque a gente não tem um IDT Fizemos um retorno boolean E simplesmente chamamos brasil.chequecnpj e o cnpj dentro E através do retorno falso, sem válido ou válido Vamos clicar aqui agora comandos novos Verifica cnpj Vamos botar um cnpj aqui qualquer Deu aqui cnpj inválido Se a gente colocar um válido, com certeza já vai dar ok O fonte desse exemplo já se encontra no repositório em dev Onde ele diz cnpj 3840 O fonte desse exemplo já vai dar ok O fonte desse exemplo já vai dar ok